A CIDADE NO BRASIL Está tudo grosso, que está tudo fugido Eu estou fugido, tu estás fugido Ele está fugido, está tudo fugido Nós estamos fugidos, vós estáis fugidos Eu estou fugido, está tudo fugido Só ladrões ignorantes que no mundo nunca se viu E que os nossos governantes vão parar à puta da garça Se dá estar aí em ladrão, o culpado és tu Os brasileiros é que têm razão Vão, mas é tu, mano Eu estou fugido, tu estás fugido Ele está fugido, está tudo fugido Nós estamos fugidos, vós estáis fugidos Os rios estão fugidos, está tudo fugido Se por azar de algum dia ficarmos sem trabalho Para a nossa alegria Vamos todos para o nosso emprego Ponés e chupas de pauzinho Para a rua vamos vender E se não der dinheirinho Vamos, mas é nos fugir Eu estou fugido, tu estás fugido Ele está fugido, está tudo fugido Nós estamos fugidos, vós estáis fugidos Eles estão fugidos, está tudo fugido Eu estou fugido, tu estás fugido Ele está fugido, está tudo fugido Nós estamos fugidos, vós estáis fugidos Eles estão fugidos, está tudo fugido Amém.